É uma noite de festa, é uma noite de gala do futebol capixaba, é a Copa Prode Norte 2ª edição. Cacá, a gente está observando lá o prefeito da cidade, né, fazendo a entrada para aquele pontapé inicial, representante do Cicobi que tem apoiado bastante. Parece que hoje é uma partida de futebol profissional, disputando o campeonato, olha a quantidade de veículos que tem no estacionamento, as arquibancadas lotadas, muito bem planejada a abertura, muito bem feita. Eu vou mais longe, Márcio, quero primeiramente aproveitar a oportunidade de parabenizar pela organização, e está tudo perfeito, arbitragem de respeito, de respaldo, de credibilidade, de experiência, um gramado impecável, não é à toa que a gente tem aqui mais de mil pessoas, com certeza. Quando nesse momento rolou a bola no estádio Conilon, olha lá, é o Bruno, ali no setor direito, tenta a jogada, aprofundada, o chute, a finalização, prossiga, Bartô. Ô, Márcio, o destaque... Podia ter tocado para trás, né, Bartô? Exatamente, essa bola é para trás, pelo menos o protocolo reza isso, né? Ô, Márcio, a atuação do árbitro até agora, aos 41 minutos, 42, passando despercebido na partida. A arbitragem até então muito boa, o jogador se respeitando dentro de campo, isso é primordial para uma boa partida de futebol. Bartô, o currículo dele, eu estava lendo, são 400 partidas da Série A, senhor Rubens Alves Abranches. Paulinho Pimentel, a cobrança na trave! Bateu na trave a cobrança do Paulinho Pimentel. Primeiro lance de perigo, né, ô, Cacá? É, agora foi, agora o goleiro contou com a sorte, né, tirou com os olhos, foi fazer aquele velho golpe de vista e quase que o São Mateus leva o primeiro gol. Você vê no replay, a bola bateu na trave, caprichosamente não entra, Célio. É isso aí, amigo fã de esportes, que noite bonita do futebol capixaba. Marcos Guerra, mais de 1.500 pessoas no estádio de Coniló. Para você, prefeito, é importante isso? Muito importante o retorno do esporte aqui em Jaguaré, principalmente agora, né, terminando a pandemia. Nós vimos o governador hoje liberando, flexibilizando o uso de máscara para os municípios que estão em risco baixo, em locais abertos. Então, uma grande festa aqui, o torcedor de Jaguaré é apaixonado, nós temos muitas parcerias aqui, viu, Márcio? E agradeço a você, a toda a sua equipe aqui por estar presente aqui nesta noite e as boas parcerias como o Cicobi, que está nos prestigiando aqui e apoiando também esse evento. É o que o prefeito lã, Cicobi presente. Cicobi, a ideia do Cicobi é estar junto com a comunidade. Então, isso daqui para a gente é uma alegria, ver esse público, como você falou, em torno de 1.500 pessoas, isso é muito representativo. Você falou uma frase bem interessante, a Libertadores no Conselho passou agora, esse é o primeiro de muitos eventos que vem por aí, né? Acredito que esse vai ser o primeiro de muitos eventos. Como eu te falei, a Libertadores no futebol amador. Marcos, uma festa bonita, né? Uma festa bonita, graças a Deus, tudo correndo bem até aqui. Um futebol, um bom futebol para o nível amador, né? Graças a Deus, parabenizar você, Marcos, por essa Copa. Mandar um abraço aqui para o André, presidente do Prode Norte, nosso presidente. Para todos os prefeitos que compõem aqui o Prode Norte, são 12 cidades, então abraço a todos os prefeitos. E que eles possam também estar incentivando o esporte lá na sua cidade. É isso aí, vamos voltar para campo de futebol, porque a festa bonita e o público está presente. E ainda teremos a eleição no Craxi Cicobi, no final do jogo, galera. Tenta a jogada. A finalização, a defesa do goleiro Roger. Que lance bonito. É, dois lances bonitos, tanto o lance do Jaguaré quanto esse do São Mateus. Sendo que esse do São Mateus foi bem mais efetivo, exigiu mais do goleiro Roger. Olha o Jaguaré chegando, o chute de fora da área, que pancada! Que linda defesa, Célio! O chute do William, ele que está assumindo toda a responsabilidade, recebendo, criando, fazendo tudo o que pede o meio de criação. Olha só o levantamento para Paulinho. A bola lá, o chute, a pancada! Que pancada de fora do gol! Tentou a jogada, veio a pancada! Roger! Roger chegou e fez a defesa! O árbitro autorizou o árbitro, caminhou o Adailto. Bola bem cobrada. Bola perigosa. E mais uma vez, uma boa defesa do goleiro Gerrinho do São Mateus. Ele não deu escanteio? A bola foi um escanteio, o árbitro agora falhou. O árbitro falhou, escanteio a favor do Jaguaré, o árbitro não marcou... Escanteio, claro, claro. Errou nessa marcação. Mas isso não atrapalha a atuação, não prejudica, pode ter alguma atuação da árbitragem. Que, pelo contrário, teve uma atuação muito boa em todos os 90 minutos. Falta pela esquerda, ajeita Savinho para a cobrança, faz o levantamento, bate e rebate na grande área. A bola sopa para o Rodrigo, chuta! Toca, toca a música, é gol do Jaguaré! Gol, Rodrigo! Aos 50 minutos, faz 1 a 0, Jaguaré!